Olá, hoje nós vamos trabalhar com o relato do feminicídio no Brasil que traz a intersecção entre gênero, raça, classe, posição social e econômica. Será que o novo governo do Brasil, na liderança do presidente Luiz Inácio Ludo da Filva, conseguirá pôr em prática, de forma efetiva, resultados positivos que diminuam esse quadro ou que consideravelmente tire do nosso panorama o feminicídio que acontece diariamente contra a mulher? Sim, com o apoio da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e a Lei contra o Feminicídio, que é a Lei 13.104, chamada Lei do Feminicídio, reconhecendo que o causador da tragédia que ocorre no Brasil contra as mulheres é o machismo, que opera em toda a América Latina e no Brasil. As mulheres são alvos constantes do patriarcalismo, do machismo, do sexismo, da misoginia, que impera no território brasileiro, culminando com a sua eliminação diária no chamado feminicídio. Essas mulheres, principalmente as negras, estão cansadas de viverem em alerta o tempo todo, com medo de serem mais uma vítima. A questão do feminicídio está para além da questão governamental e de direcionamentos políticos partidários. Claro, as políticas públicas implementadas pelo governo, em relação como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, são fundamentais para a efetivação do combate à questão da violência contra as mulheres. Mas entendemos que isso também é muito ligado a outros fatores relacionados ao patriarcalismo, ao machismo e ao racismo. Ligando a forma de orientação, está ligada a forma de orientação, criação, principalmente aqui na América Latina, aqui no Brasil, que tem o imaginário do homem macho sobre a mulher, que faz se sentir dono e faz com que as mulheres se sintam propriedade desses homens. Isso está sendo fomentado nesses últimos tempos, mas é uma tendência mundial. Essa questão que preocupa, fomentando uma questão global, esse retrocesso comportamental, principalmente aqui no Brasil. Os movimentos de mulheres, desde a década de 70, vêm denunciando o patriarcalismo na América Latina, que teve sua origem no Brasil desde a nossa colonização, com o principal motivo dos assassinatos das mulheres. É um solo fértil para o patriarcalismo, um sistema dominado por homens, dominado por homens machistas, e intrínseco na sociedade, assim como o racismo, onde a mulher vive um sistema de opressão constante, visto pelo homem, uma sociedade machista como o Brasil. Eles não conseguem aceitar que a mulher é um ser humano capaz de competir com eles, que são seres sociais, chegando ao ponto do feminicismo, por acreditar que tem o direito, como macho, de ter poder sobre essas mulheres, ao ponto de acreditar que o assassinato dessas mulheres também é direito deles. A legislação brasileira tem andado em função a uma melhora, mas ainda de uma maneira não contundente. Somam iniciativas importantes, é verdade, relacionadas a punições para agressores e também priorizam a proteção das mulheres, como a lei Maria da Penha. precisamos entender que nenhum menino nasce machista ou racista. Ele se torna, devido a vários fatores, a orientação por parte dos pais, o círculo de amizades, a convivência fora e dentro do lar, a medida, a mídia, a cultura, a música que ouve, os filmes que assiste, e assim por diante. O racismo é outro fator do feminicídio. As mulheres negras são as mais atingidas, são as que mais sofrem violência doméstica no Brasil. Elas representam o maior percentual de feminicídio. De acordo com o Atras da Violência de 2017, entre 2013 e 2015, 4.762 mulheres foram assassinadas. Em 2015, houve um pequeno retrocesso, uma pequena redução para 4.621. Entretanto, de acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 61% das mulheres vítimas do feminicídio no país, entre 2017 e 2018, eram mulheres negras. A mulher pode pedir proteção por meio da Maria da Penha, ela própria, ou advogado, ou ministério público, visando a sua proteção psicológica, física, entretanto, conseguir essas medidas não é fácil e ainda não é plena em 2023. No ano de 1980, o dia 10 de outubro, tornou-se o Dia Nacional de Luta contra a Violência contra a Mulher. Foram mortas, neste ano, 1.353 mulheres, de acordo com os dados do mapa da violência. Para continuar o combate ao feminicídio, que significa perseguição e morte intencional de pessoas do século feminino, classificando como um crime odiondo no Brasil, a lei do feminicídio vem com esse intuito. Ela completou, ela completou este ano, 2023, oito anos, incluindo o Código Penal brasileiro, uma nova modalidade de homicídio qualificado, alterando a lei dos crimes odiondos de 1990, que inclui, sim, o feminicídio agora. Transformando em crime odiondo, o assédio e o assassinato de mulheres decorrentes de violência contra a violência doméstica ou discriminação, dizendo, tornando o Brasil um dos 16 países da América Latina que identifica este crime com o nome próprio, feminicídio. Leis como essa, supracitadas, são de muita importância para o combate contra o feminicídio. Entretanto, não é suficiente. É necessário um olhar crítico da sociedade em si para a trajetória desses agressores desde a sua infância. Eles são educados e cobrados para serem fortes, para não serem emocionais, para serem valentes, para serem duros, agressivos, com posturas que reforçam a cultura machista que influenciam na vida adulta desses homens. São determinados papéis que são forjados para as meninas e para os meninos que são colocados em lugares opostos, onde o machismo e o racismo completam o cenário de opressão que vão determinar a vida adulta dos homens e das mulheres. e é fundamental para combater o feminicídio e qualquer outra forma de violência contra a mulher que os homens entendam e o que os homens aprendam que educar tanto os meninos quanto as meninas sem estereótipos faz uma grande diferença para uma educação antirracista, antimachista e fundamentalmente para vencermos um círculo enraizado de feminicídio. O racismo determina números de mulheres negras vítimas da violência doméstica no Brasil só vem aumentando anos após ano, alcançando a quinta colocação no ranking mundial do feminicídio em 2020, segundo o Atla, comissionário das Nações Unidas pelos Direitos Humanos. Em 1º de janeiro de 2019, assume a presidência da República Dilma Rousseff que trouxe realmente que promulgou essa lei do feminicídio que tem como objetivo frear essa catástrofe que existe no Brasil. entretanto em 2019 com a ascensão de uma outra presidência que foi de Jair Bolsonaro houve um corte significativo das políticas públicas para as mulheres o que determinou um retrocesso muito grande de combate ao feminicídio. um corte de 90% da verba disponível para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A violência contra a mulher assumiu recordes inimagináveis. O Fórum de Segurança Pública de 2021 reafirma as pesquisas que informam que entre 2016 e 2020 o feminicídio teve maior incidência nas mulheres negras com a metade das vítimas morreram dentro de casa sendo 51% por meio de armas brancas como facas tesouras canivetes pedaços de madeira etc que são crimes de ódio está visível isso as pesquisas mostram que 37,5% das vítimas do feminicídio são brancas e 62% são de mulheres negras no anuário brasileiro de segurança pública em 2021 3.913 mulheres foram mortas desse 135 mil feminicídios sendo 61% ocorridos contra essas mulheres negras não apenas os feminicídios cresceram em 2022 houve o crescimento de todas as formas de violência contra a mulher brasileira essa escala de horror tem no mínimo três causas centrais os cortes de orçamento promovidos por políticas de proteção à mulher a pandemia do covid-19 a atuação política de movimentos ultraconservadores essas mulheres negras são vítimas pela violência de gênero e também pelo racismo institucional uma vez que tem maior dificuldade de acesso a serviços de proteção à mulher e de acesso ao trabalho o sistema de justiça deve implementar políticas de controle racismo institucional possibilitando maior eficácia e acesso de instrumentos de proteção à vida dessas mulheres é o que declara Letícia Ferreira em 2021 na revista afirmativa a Bahia é um exemplo desse feminicídio em 2022 o aumento de teve um aumento de 58% nos casos de violência cerca de 1% se tornou também o estado do nordeste com maior número de feminicídio no Brasil os dados são da rede de observatório de segurança através do boletim elas vivem dados que não se calam nos últimos anos esta é a triste realidade agravando muito mais durante a pandemia 2019 as mulheres foram mais expostas as mulheres negras foram mais expostas aos efeitos da pandemia como a perda de emprego como a opressão dentro de casa como a perda de trabalho 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza antes abaixo da linha da pobreza em 2021 esse número subiu para 38% segundo o centro o centro de pesquisa em macroeconomia da desigualdade da universidade federal de São Paulo na universidade de São Paulo em 1922 se tornou uma realidade inadmissível isso é um alerta do relator da anistia internacional às mulheres negras que representam 62% das vítimas do feminicídio no Brasil para a médica para a doutora Jurema Werneck diretora executiva da anistia esses dados foram e falam na verdade de um racismo não só enfrentado de maneira eficiente como se deve o estado e os governos e o sistema jurídico e o congresso e a população no geral não interpuseram ferramentas para proteger a vida dessas mulheres negras é preciso que se faça diferente em 2023 para que geste uma política completamente diferente das anteriores onde o racismo venceu infelizmente Berneck ela ressalta a importância das políticas públicas contra o racismo e o feminicídio neste ano foram sancionadas neste ano de 2023 foram sancionadas leis de proteção contra a violência contra as mulheres que é a lei 14.541 e também a lei 14.542 que estabelece a situação de violência doméstica ou familiar terão prioridade no sistema nacional de emprego são decisões assertivas contudo não trará um retrocesso à violência contra a mulher se a sociedade de um modo geral não entender que só venceremos o feminicídio o racismo e o machismo quando reconhecermos a importância de uma educação antimachista antipatriarcal e antirracista dentro e fora do lar para termos uma geração uma nova geração psicologicamente e socialmente saudável reconhecemos reconhecemos que temos vários desafios e que o governo tem vários desafios e um dos principais é o uso das palavras de compreender o feminicídio da mulher negra que implica considerar a singularidade da exceção e que esta é submetida em ração do processo histórico da colonização do Brasil a um lugar de exclusão a um lugar de invisibilização e a um lugar de morte eminente essas mulheres vivem em uma situação de vulnerabilidade menor escolaridade sendo assim menor renda e mesmo quando exercem a mesma profissão da mulher branca recebem um salário menor no Brasil 50% das famílias atualmente são lideradas por mulheres negras por várias questões como por exemplo abandono por parte do companheiro sustento da família busca de independência a sociedade as coloca em um lugar de menor escolaridade menor renda menor exercendo a mesma função que as mulheres brancas como já foi dito quando falamos em violência é que se torna mais visível o racismo dentro do território brasileiro a sociedade as coloca em um lugar de menor protagonismo deste modo é relevante considerar os marcadores sociais que atravessam a vida dessas mulheres na situação da violência extrema avançamos em várias áreas que socorra que socorrem as mulheres mas precisamos avançar muito mais dando visibilidade a luta dessas mulheres e apoiando essas mulheres e principalmente acolhendo essas mulheres de forma eficiente pois a invisibilidade desse combo racismo machismo sexismo para as mulheres negras e para a pobreza é uma estratégia dentro de uma sociedade patriarcal e racista temos temos uma grande vitória o STF em agosto desse ano com um placar de 10 votos a 0 foi aprovada a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra que não poderá ser mais usada por nenhum advogado e políticas ou policiais ou juízes de forma direta ou indireta tese essa que não consta na constituição de 1988 entretanto continuava sendo usada para inocentar criminosos em caso de feminicídio combater o genocídio das mulheres em particular das mulheres negras que interseccionam como bem definiu Kimberly gênero raça classe e situação econômica e familiar dessas mulheres é urgente o combate a esse quadro e sim acreditamos que já começou uma melhora neste ano em combate a essas atrocidades mas precisamos estar alerta precisamos cobrar e precisamos sim nos unir a todas essas mulheres negras ou não negras brancas amarelas indígenas no combate ao extermínio dessas mulheres no território brasileiro está não 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 nem